Olá, vocês são Miguel Pessoas, vocês vão ver mais vídeos aqui do canal E hoje a gente está junto com a nossa série Minecraft Tutoriais Porque hoje eu vou ensinar a vocês Como construir a tabela periódica E também vai ter uma Vai ter um mini roteirinho Aqui que eu escrevi De que que é cada grupo desses aqui Tá bom? Então, vamos lá Sem enrolação, puxa a vinheta e vai! Ah galera, vamos lá Essa parte aqui, ela é mais pro criativo Porque no sobrevivência é meio difícil de conseguir Esses negócios aqui, porque você precisa de Minecraft Education Edition É chato, é chato de conseguir Mas se você quiser tentar Boa sorte Bom, então vamos lá, a gente vai começar aqui desses pequenininhos Aqui do chão, vai indo aqui Aqui é mais depois, aqui pra cá Pra cá, pra cá e vai fazendo, tá bom? Tá terminado Então vamos lá, esse vídeo vai ficar longo, eu sei Mas eu juro pra vocês que vale a pena Então vamos começar por essa parte roxa aqui, tá? Você vai vir aqui no inventário Na parte da cama aqui E vai pegar Esses aqui, ó Eles já estão até em ordem Ó, só você pegar aqui, ó Só você não Tirar eles da ordem Tá? Porque eles já estão na ordem certinha aqui Que vocês vão usá-los Essas coisas aqui, deixa eu jogar fora Deixa eu só ver Parei no BK Comi um hambúrguer, né? MD N-O L-I-R Então deixa eu ver Tá, terminando ali Então vamos lá Dá pra fazer de trás pra frente? Ou de frente Do jeito normal Igual a gente escreve Eu vou fazer de trás pra frente? Não, 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 não Vou fazer normal Então beleza Você vai começar aqui no 89 E em cima eles tem uns numerozinhos Tá, galera? Então vocês olhem atentamente E pega certinho Ó, vamos lá Então você vai pôr aqui, ó 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Aí você vem 98 99 100 101 102 103 103 103 103 103 A M já foi, né? A M já foi Então beleza Primeira parte aqui já tá pronta Depois eu vou explicar o que ela é Tá bom? Beleza Agora a gente vai pra Pra aquela parte ali Que é a rosa Você vai vir no inventário Mesmo lugar Aqui, né? E vai pegar a rosa Também São É a mesma quantidade de elementos Tá? Para ele ter B Aqui, 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 aqui Tá? Essa parte aqui eu tenho que explicar Mesmo Porque Fica mais fácil, né? De De vocês entenderem Então Eu vou tentar fazer aqui o mais rápido possível Provavelmente agora vai ter uma timelapse Então Vai pro timelapse Certo Terminamos aqui Agora Nós vamos pra parte aqui Desse Magenta Né? Porque Não é roxo Isso aqui é Rosa escuro Magenta, né? Então Vamos lá Magenta A gente vem aqui no cantinho Né? Ela tá posicionada aqui no cantinho As outras são um pouco pra lá Né? Mas enfim Vamos aqui no cantinho Vem aqui no No hélio Vem E pega aqui os elementos Que são Eles estão espalhados assim, né? Mas Não tem muito problema, não Eles vão aqui Do 2 Até o 118 Por incrível que pareça Né? Não faz muito sentido Mas é porque eles estão Embaralhados Esse aqui nem precisa de timelapse Só que esse aqui Você tem que pôr de Traz pra frente Porque O começo dele fica lá em cima, né? E o outro Fica embaixo Beleza? Já temos aqui Três partes Agora nós vamos Para a laranja Certo? Já também aqui Já tá tudo na ordem É só você ir pegando direitinho Cuidado pra não confundir Depois eu vou Ah, e lembrando, galera No final do vídeo Muitas tabelas, na verdade Elas são um pouco diferentes As cores e tudo, né? Porque no meu roteiro Eu vou ler do jeito que Que tá lá Então A hora que eu estiver lendo o roteiro Eu vou mostrar pra vocês Qual foi a imagem que eu me baseei Tá? Agora aqui A gente vai pegar o verde O verde Ele é um pouco mais complicado, tá? Mas não é tanto assim também, não Nada de se preocupar Ok A questão do verde É que ele é assim, ó Ele começa aqui no 3 Né? Ali Tá vendo? No 3 ali Aí vem SP aqui Esse, esse E esse aqui Beleza Terminou aqui a parte do verde Esse H aqui Que no caso é o hidrogênio Eu vou deixar ele guardado Tá? Porque um pouco mais tarde A gente vai precisar dele Porque vocês estão vendo Que tem um verde Lá na pontinha Né? Agora A gente vai Pra um vinho Não sei explicar Um vermelho Né? Que é esse aqui, ó Começa aqui no boro Aqui, aqui, aqui Só? Só, né? É Não Só não SB Deixa eu ver Peraí SB A tem aqui E aqui Aí Agora sim Então tá Ele começa aqui Vai aqui Aqui Eu tô olhando Eu tô olhando aquela outra Também Pra não confundir Tá, galera? Aqui Até quando é Alguma coisa Explica É Que eu preciso Ué, peraí Não, calma G Ah, tá certo E o b Vem aqui Em cima Tá? Ele faz essa escadinha E no final Ele corta Ele meio que corta A escada Sei lá Né? Acho que eu fiz um elemento ali Não era pra você estar ali, não Agora nós vamos Pro dourado Eu tô falando assim Do nosso Né, galera? Sempre é do nosso aqui Tantantam Aqui 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 E aqui Eu vou pôr aqui Que aí depois Ele já vai direto No meu inventário Tá? Esse aqui Ele também é De trás pra frente Então eu já vou Pondo aqui, ó Eita, pega Pera 82 81 Vem 50 49 49 Eu acho Só pra ter certeza, né? É, aí vem 31 e 13 Certinho Aqui agora A gente coloca Aqui, né? Isso 1 1 2 3 4 1 2 3 1 E 2 E 1 2 Depois eu vou deixar a foto certinha, tá? Caso vocês queiram Não tenham entendido aqui, tá? Mas é mais fácil de vocês fazerem Agora vamos lá Essa aqui é a maior O maior grupo, né? Maior divisão da tabela periódica Que é o cinza E pra facilitar Eu já vou pegar ele lá do final Tá? Que vai terminar aqui, ó Nesse aqui Então eu já vou pegar ele, galera Direto aqui, tá? Do Do final Aqui 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 Ok Ah, não, não dá Não dá Eu tenho que pegar eles lá do final Porque depois vai ser complicado Deu Vai ser complicado De fazer A troca Porque você tem que fazer A troca do Depois, né? Aí fica difícil Como essa parte Ela é muito Peraí aqui No cobre Ela é muito grande Eu vou dar uma técnica Eu misturei tática com técnica Enfim Eu vou ensinar aqui pra vocês Uma técnica que fica mais fácil Da gente poder construir Terminando PD Aqui Opa Vocês estão vendo Tanto que é grande, né, galerinha? Então Foi o que eu falei Vai dar Trabalho Essa aqui Vem pra cá, né? Aqui Vixe, não vai dar Não vai dar Caraca Terminei aqui Rapaz Eu não posso jogar aqui Se ele for Deixa eu ver MT Terminando MT, né? MT Tá aqui Eu vou jogar esses Três fora Aí agora eu vou jogar Esses três aqui fora também E pronto Agora é só usar três Deixa eu ver só a ordem aqui Tá, CN Tá, já tá na ordem Então vamos lá CN RG DS Ah, eu podia ter falado aqui As As letras, né? Não Nos Nos outros, né, galera? Pra ficar mais fácil Tá, esse aqui já trocou um pouco Tá? Depois do DS Vem MT HS E BH Vou olhar aqui Só pra ver até onde vai Tá, é mais três No caso É o SG O DB E o RF Agora aqui em cima Já vem, ó HG AU PT Aí aqui, ó Você vem Arranca tudo isso aqui fora E vem pegando aqui, ó Tá sempre do finalzinho Fica mais fácil IR POS R W TA Opa TA HF CD AG PD Não confundam, tá, galera? O que eu falei de baixo é o PT O de cima é o PD Tá? Vamos lá Pega aqui Pega aqui Pega aqui 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 Beleza RH RU TC MO NB ZR Y ZN CU Joga fora aqui 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 E aqui NI CO FE MN CR V Cadê o Y Ih, rapaz O Y Não é aqui, não Aí, tá vendo? Eu avisei Eu avisei Peraí Deixa eu pôr o SC Aqui Pera SC SC Aí, vem o TI Ó, o TI V CR MN Ferro Cobre Níquel Aí, vem o Cobre Peraí É só essa fileira, tá, galera? Deixa eu pegar o cobre De novo E o Y O cobre Fica aqui Não, é o contrário, né? Zinco Peraí, cadê o zinco? Aqui, zinco O zinco Fica aqui E o cobre Aqui Aí Já vai pro 30 e 40 Aí Foi E o Y aqui Ó, vou deixar aqui de novo Tá, agora tá certinho Tá bom? Agora tá certinho a tabela Podem ficar de boa Foi mal mesmo Ou foi erro Agora nós vamos pro azul claro Azul claro Tá aqui Esse já é um pouco Enfim, voltando aqui Esse aqui já é um pouco mais complicado Porque Ele vem do Do coisa, né? Então você puxa aqui, ó Puxa um 2 Tá? Aí o RA aqui Começa, né? Isso, RA Beleza? RA BA SR CA MG I BE Agora você vai aqui pro azul escuro Aqui RB CS FE E ok Beleza Aqui Mesma coisa Põe aqui CS RB Opa K NA I LI E em cima desse LI Você coloca o hidrogênio Que eu deixei no final Então essa aqui É a tabela Tá? Peço perdão aí É No conflito aqui, né? Desse Nessa tabelona aqui Aqui tá de novo, tá? Aqui em cima Nesse espacinho aqui Vai aparecer agora A foto que eu me baseei Tá? Pra fazer essa tabela Então agora Vamos Para o Roteiro Bom Então vamos aqui Pro nosso roteiro O vídeo já tá com 15 minutos E no vídeo passado Eu avisei Que ia ser bem grande Não é? Então vamos lá Verde claro Né? Aqui, né? Pá 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 Não metais Eu tô lendo aqui o roteiro, tá galera? Não metais Ou ametais Podem ser isoladores Ou semicondutores Diferente dos metais Que são ótimos condutores de calor E condutores de eletricidade Né? Os elementos que compõem Esse grupo São Hidrogênio Carbono Nitrogênio Oxigênio Fósforo Enxofre E selênio Azul escuro Que no nosso caso É o magenta Tá? Por isso que eu mostrei a foto Pra vocês se basearem Porque na tabela do Minecraft As cores são trocadas Então esse azul escuro Não é esse aqui É aqui, né? Por isso que o roteiro tá aqui Pra nos ajudar Azul escuro No nosso caso Magenta São os gases nobres Que podem ser encontrados No estado físico gasoso E são chamados de gases nobres Por serem elementos Que não fazem combinação Com nenhum outro elemento E eles são, né? Hélio Neório Arsênio Ripitônio Xenônio Radônio Oganessônio Caraca, mano Cada nome Que a inventou Tava, ó De boca à natureza Tá, vamos aqui Laranja Que no nosso caso É o azul escuro Esse aqui São metais alcalinos E eles apresentam Uma alta reatividade química Reagindo fortemente Com os elementos ametálicos E diversos outros compostos São facilmente oxidados E não podem ser encontrados Em estado livre Na natureza E são eles Lítio Sódio Potássio Rubídeo Césio E frâncio Muitos desses metais aqui São muito famosos, né? Então é isso Amarelo No nosso caso aqui O azul claro Faz sentido, né? Laranja ser esse E o amarelo ser o azul claro Faz sentido Enfim São aqui Os metais alcalinos Terrosos, tá? Sendo considerados Elementos com propriedades básicas E eles são Também classificados Por seis metais Igual o de cá, né? Agora sim Berílio Magnésio Cálcio Estrôncio Bário E rádio Certo? Próximo O verde escuro Que no nosso caso É o meio vermelho Vinho Né? Não sei Que é Essa escadinha Que eu falei pra vocês No vídeo São os semimetais Tá? Que exibem características De metais Ou ametais São eles Boro Silício Germânio Arsenio Antimônio Telúrico 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 Desculpa Não entendi Nem minha própria letra aqui E polônio Ok O vermelho Que no nosso caso É o cinza, né? São os metais De transição E é o maior grupo A maior divisão Da tabela periódica São elementos Cujo átomo Possui um subnível Um subnível D Incompleto Né? E agora Vocês vão ver Então vamos lá Escândio Titânio Vanádio Crônio Manganês Ferro Cobalto Níquel Cobre Zinco O Y Peraí que eu pulei um monte Porque eu já sabia, né? Ítrio Ítrio Zicórnio Nióbio É Molibdênio Voltando Anúncio, né? Até quando eu tô explicando Esse negócio Tem anúncio Esse jogo Molibdênio Tecnécio Rutêncio Ródio Poládio Virar a folha, pera Poládio Aí vem Prata Nada a ver Porque prata não tem Não tem G Né? Não faz muito sentido Enfim Voltando Foco Cadímio 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 Afinio Tântalo Tungstênio Rênio Ósmio Irídio Platina Ouro Mercúrio Mercúrio Rúter 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 Fordio É Dibnio Se Abórgio Bóreo Ácio Meitinério Darmistadio Roentigênio E Copernício 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 Tá? Amém Acabou Azul claro Que o nosso caso é o laranja Né? Então vem aqui Os Atogênios São elementos químicos Formadores De sais Inorgânicos E não são muito abundantes Na natureza E geralmente São encontrados Em sais Presentes na água do mar E são eles Fluor Cloro Bromo Iodo Astato E tenêncio Tenés Tenésio Tenésio O cinza Que no caso aqui É o dourado Aqui Né? Essa categoria É composta Por Eles aqui São os outros metais Vamos falar assim Né? Dominados de outros metais Essa aqui Eu não achei muito Na internet Não consegui achar Muita coisa Então é isso São eles Alumínio Galho Índio Estanho É... Talho Chumbo É... Bismuto Tá? Nio... Opa Nio... É o NH Tá? Nio... Desculpa Fleróvio Moscóvio E Livermório Vamos lá Verde Água Que no nosso caso É o rosa Aqui embaixo Né? Lantanídeos É a parte dos elementos De transição interna E são formados Por Vamos lá Que esse aqui é um pouquinho Grande pra escrever Né? Só pra ler no caso Lantânio Sério Praseodímio Neodímio Promécio Samário Europ... Opa Europio Gadolínio Térbico Disprózio Homo Hérbio Túlio E térbio E lutécio E por último O rosa Que no nosso caso É o roxo Os Adinídeos Também são parte Dos elementos Chamados de metais De transição interna E são formados Pelos Actíneo Tório Protactíneo Urânio Netúnio Netúnio É... Peraí Deixa eu fazer aqui Fica mais fácil Né? Pra eu poder Explicar Quer dizer Explicar não Né? É... Lê Peraí Aí Pronto Agora sim Vamos lá É... Vou ler de novo Hein? Actíneo Actíneo Tório Protactíneo Urânio Netúnio Plutônio É... Amerício Amerício É... Cúrio 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 Berquélio Califórnio Enstênio 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 O Google O Google Fiz muita pesquisa Mas acaba Que as vezes Ainda fica Alguma coisa Errada O nome De algum Metal Ficou errado Né? Alguma parte Da tabela Então eu vou Deixar a minha Aqui E a que eu pus Aqui em cima Pra vocês poderem Não Mentira Eu vou Colocar a que eu pus Aqui inteira Na tela Pra vocês Verem se a de vocês Ficou batendo Certinho Tá? Com o que eu mostrei Aqui Mas galera É isso Eu espero Que vocês tenham gostado Me desculpem De novo Qualquer erro E é isso Muito obrigada A todos que assistiram Falou E fui Até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui Valeu